Bom gente, eu sou o Rodrigo Aragão, sou o diretor de Magnegro e da Noite do Supacabra. Eu tive o prazer de abrir o Fantaspoa na edição de 2011. E eu vou te falar, esse festival aqui é fantástico. Tem tudo que é produção divertida e aterrorizante do mundo todo. E eu convido vocês a vir aqui e assistir as sessões que dá demais. É isso.